Olá topíssimos, sou o Alessandro Martins, cirurgião da face. Hoje em meu canal vou falar com vocês sobre toxina butolínica. Sou Alessandro Martins e muito bem-vindo ao nosso canal. Um prazer recebê-lo aqui. Tenho 25 anos de experiência em cirurgias da face. Estou sempre nos congressos ao redor do mundo, trazendo o que há de mais novo e tecnológico para você. Se inscreva no canal e compartilhe esse canal com seus amigos. Várias marcas hoje existem no mercado. Uma delas, o Botox, foi quem mais divulgou o nome da toxina butolínica no mundo. A substância dela vai chegar no seu músculo neurotransmissor e conectar essa cápsula de neurotransmissão, impedindo que o sinal sináptico venha e que tenha contração muscular. Então ela vai paralisar o seu músculo por um período curto. Falamos curto porque ele dura de seis meses, às vezes oito meses e em alguns pacientes até menos, até três meses. Poxa Alessandro, por que que na minha irmã durou oito meses e em mim apenas três meses? O cara fez, o médico fez um procedimento errado em mim? Não. Isso depende muito da individualidade da pessoa, da genética. Fatores estrísticos também vão alterar o tempo de ação da toxina butolínica. Como, por exemplo, aquele paciente que é atleta, que tem muita atividade física, que consome muito, ele vai consumir a toxina butolínica e o efeito vai durar menos. O paciente que às vezes está utilizando óleo de peixe, ômega 3, também isso retarda, diminui o tempo de ação da toxina butolínica. E geneticamente, alguns pacientes que não são atletas, que não estão no mediamento, também podem ter um tempo menor de ação da toxina butolínica. Até hoje eu não vi nada que melhora pequenas rugas, como ela, a ação dela, da toxina butolínica. Esses pacientes que possuem a pata de galinha, a toxina butolínica é o que mais vai surtir efeito positivo nisso daqui. Nós podemos aplicar a toxina butolínica no ângulo da mandíbula para melhorar e realçar o ângulo da mandíbula. Aplicar no platisma, numa aplicaçãozinha pode ser feita aqui, no pezinho do nariz, para levantar um pouco a ponta do nariz. Nós podemos aplicar no músculo que tem na pálpebra inferior, para tirar um gordinho que tem na pálpebra inferior. Nas patas de galinhas, como eu falei. Podemos aplicar para elevar a cauda da somancelha, tirar essas rugas, eu estou precisando de refazer o meu, tirar essas rugas da fronte. Então, é algo extraordinário. Aqui em minha clínica, nós temos uma pomada para evitar ou diminuir a dor da aplicação. Essa pomadinha nós passamos, o paciente fica aqui na sala de espera, fica lendo uma revista, fica vendo algum informativo nosso, assistindo o nosso canal do YouTube. E ali, após uns 30 minutos, 40 minutos, é o pico de efeito dessa pomada anestésica. Retiramos a pomada anestésica, realizamos as marcações nos pontos devidos, que cada indivíduo vai ser um posicionamento, não é uma regra, uma receita de bolo igual para todo mundo, tanto em quantidade, como em pontos. Eu gosto de colocar ali um gelinho no local que eu vou realizar a aplicação, faço a aplicação, este gelinho tem dois benefícios, gente. Primeiro, a dor. E segundo, quando eu faço a aplicação e já coloco o gelo ali novamente, eu vou evitar que essa toxina botulínica saia para fora da pele, não tenha o efeito que eu desejo. E se sair para fora da pele, é importante vocês terem noção que você precisa retornar ao consultório depois de 15 dias para fazer aqueles pontos que possam não ter agido corretamente. Então, atenção, retornem. Por que, Alessandro? Se retornar três meses depois, aí você não pode fazer. Porque se você fizer depois de 30 dias, 40 dias, 3 meses, você vai estar estimulando o seu organismo a talvez, em alguns casos, e eu tenho pacientes assim, que ele crie uma resistência à toxina botulínica. E aí ele talvez nunca mais vai poder fazer, ou ficar um período longo sem realizar, até o organismo esquecer que existe aquela toxina botulínica, que isso acontece em alguns casos. Não deixe de retornar para fazer o refinamento. Enfim, é algo fácil, rápido, extraordinário para os resultados tanto pré-operatórios, pacientes que não vão operar de face, quanto os que operaram de face para manter aquela beleza que nós conseguimos no ato cirúrgico. Não se esqueça de inscrever em meu canal, ativar aquele sininho. Sou Alessandro Martins, topíssimo! Um grande abraço a vocês!